Deambala o meu blanco. Aí já saiu, o Felipe Pilar disse que só ficaria com Juliette pra ganhar seguidor. Pelo contrário, só a pessoa que menos quer ganhar seguidor. Se seguir, legal. Se não seguir, ok. Aí as minas, não, mas se ficaria... Eu falei, mano, eu, às vezes a mina pode ser bonita pra caramba, mas ser chata pra caramba. Tipo, eu não conheço ela. Já saiu, o Felipe Pilar disse que Juliette é chata. Não, pelo contrário, não conheço ela. Eu falei... Ah, essa aí eu li. Eu li essa manchete. Eu achei que você tinha decidido que ela era chata mesmo. Viu, mas porque desenho... Porque assim... Porque saio... Se eu conheço ela pessoalmente, pode ser que eu me arrependa. Mas eu era uma das que achava ela chata, porque... É, então, mas você tá falando isso, você pode... É. As pessoas podem te jogar pra caramba. Mas legal, você tem personalidade. Eu falei no meu Twitter e tudo, né? Mas tipo... Você pode ter personalidade e pra mim isso é personalidade. Eu não falo, eu não conheço. Eu não... Mas é porque eu digo, quando eu conheço ela, talvez tenha feito errado mesmo. É que a forma como ela agia no programa, eu até cheguei a falar, cara, se fosse minha amiga... Porque ela... Aconteceu uma situação, ela já ia lá no ouvido, né? Aba-bapá, 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 dababá. Eu... Caralho, Mano. Não ia aguentar nunca popi com essa pessoa. Mas eu entrei o jogo dela. Tipo, eu era muito mais gente Gilberto do que Asia Juliette. Ah, eu também. Eu trouxe sempre Gil total. E por eu falar isso, me pesaram pra caramba na internet. Obviamente, se eu bater com a Juliette aí pessoalmente, a minha conduta vai ser outra, né? Falaram que ela é super gente boa e tal. Mas é que você... E o legal é mostrar que, tipo... Que você tava errado. É mais da hora. Não é? O que eu mais gosto... Muita gente torce pra Manu, me conhece na rua e fala... Caraca, mano, que merda que eu fiz Você é mó gente boa, pô, eu preferia Se você entrar de novo no outro reality show Porque eu fico falando toda hora Eu falo, você seria a Team Prior? Ontem mesmo uma amiga minha tava lá comigo do lado Ela falou, mano, você sabe, né? Eu votei na Juliette Eu falei, não, não tem problema Aí eu falei, mas me tira uma dúvida Se eu entrar em outro reality show, você vai torcer pra mim Ela falou, mano, isso é mó legal Sou Team Prior, já brincando, tá ligado? É, mas é que as pessoas tem que ter essa noção que assim O reality é uma realidade à parte Que as pessoas na vida pessoal São uma coisa E a gente tá acompanhando ali dentro de casa É muito fácil a gente julgar e falar as coisas Conviver com a pessoa é outra história, né? Exato E eu sou o tipo de pessoa E eu acho que quem tá lá tem que ter essa percepção também, né? Mas não tem, mas no fã não tem O pessoal que gosta, que é apaixonado Não tem Nossa, começa a brigar, né? Brigar entre eles, nossa, chipar Quando eu saí tinha chip Eu falei, o que é chip, caraca? Chipando é pri, pri Eu achei que era só eu que ficava com dificuldade Nesses dias aí Pri, o pri, o pri, o caramba Falei, mas o que que é? Fusão? Eu e o cara, não tô entendendo, mano Aí depois me explicaram Que chipar é quando tem duas torcedas se unam Eu falei, da hora, mano Então vamos usar disso pro lado bom Vamos fazer ações entre pri e bu E pegar a cesta básica Vamos, entendeu? Então só pra finalizar Que tem aquele negócio que saiu da Juliette Tipo, falaram Vamos esclarecer agora? É, não Eu virei e falei, mano Eu pra ficar com qualquer menina Tipo, pô, eu gosto de conhecer a menina Pô, se a menina for bonita pra caraca Mas for chata pra cacete Eu dou um beijinho Mas não aguento ficar cinco minutos do lado dela Falei, não, 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 não dá Não aguento, mano Eu sou assim Eu gosto de pegar a menina da hora Tipo, menina parceira Gente boa Tá num rolê lá Ah, vamos Sei lá Vamos Vamos subir no palco Vamos lá Eu sempre fui assim Então foi isso que eu quis me referir Tipo, pô Eu não conheço ela Mas se eu conhecer ela E ela for da hora Ficarei com ela Pô, a menina é bonita Não porque ela é Juliette Não, até porque Bilhões de seguidores Não, até porque também É um momento da minha vida Que eu saí também do programa Eu saí com uma puta Visibilidade gigantesca Pô, até hoje Vou nos lugares As pessoas sabem quem sou eu Então Eu sou a pessoa que menos liga pra isso Você acha que eu vou ligar Se eu estiver pegando A tal, a tal, a tal Eu não ligo pra isso Todo mundo é de carne e osso Todo mundo vai pro mesmo buraco Entendeu? Não tem essa É verdade Você assistiu esse BBB? Esse último? Assisti Ah, chato pra caramba Não tem essa 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 Não tem essa